Boa noite, Eline Pires. Termina domingo o Terço dos Santuários? Boa noite, Andréia. O último programa da série Terço dos Santuários será apresentado neste domingo na Rede Vida. O Terço é uma marca da TV desde sua abertura em 1995. Uma promessa feita pelo fundador Monteiro Filho. Um compromisso feito por Dom Antônio Mútilo na consagração da emissora A Nossa Senhora no Santuário de Fátima, em Portugal. Os santuários em todo o mundo retratam a devoção dos fiéis. O Terço revela os mistérios de Jesus e o pedido intenso de intercessão de Maria. O programa de domingo será transmitido ao meio-dia e às oito e meia da noite. Os mistérios dolorosos fecham o roteiro oferecido ao longo do mês de julho. São José Maria Escrivá lembrou que muitos cristãos vivem essa maravilhosa oração que é o Terço em que a alma não se cansa de dizer sempre as mesmas coisas, como não se cansam os namorados, onde se aprende a reviver os momentos centrais da vida do Senhor. O Terço dos Santuários, apresentado no Canal da Família, tem este significado de fé, esperança e amor. Eline Pires, para a Rede Vida, juntos para olhar além.